Frei Marcelo foi quem realizou a bênção aos animais da manhã deste sábado em frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Diversas pessoas aproveitaram o dia ensolarado em Pato Branco e levaram seus fiéis companheiros para a bênção de São Francisco. São Francisco de Assis foi aquele santo em que ele precisou fazer toda uma mudança de vida para fazer o seu encontro com Deus. E cada vez mais que ele foi se encontrando com Deus, ele foi se encontrando e percebendo o quanto que tudo que Deus, como é o Criador, como todas as criaturas, o conduziam até ele. Como em cada criatura ele conseguia ver a obra da criação, a perfeição de Deus. Então, em uma passagem de suas vidas, ele estava pregando e alguns passarinhos estavam lá incomodando, fazendo cantinho. São Francisco falou, irmão passarinhos, fica um pouquinho em silêncio, deixa eu acabar de pregar aqui o Evangelho. E os passarinhos silenciaram. E além disso, São Francisco de Assis tinha uma bênção muito forte com toda a natureza. Por isso, ele é o protetor, o padroeiro da ecologia. No sábado à noite, na Matriz São Pedro Apóstolo, foi celebrado o Dia do Nascituro. Um dos momentos que chamaram a atenção foi o momento que o Ciro Pascal e a imagem de Nossa Senhora das Graças, conduzida por uma grávida, foram conduzidos até o altar. Os fiéis acenderam as velas no fogo do Ciro Pascal, que representa o Cristo ressuscitado. Há exemplo de Francisco, que defendeu a vida em todas as formas do ser humano, dos animais e das plantas. Os católicos devem ter a mesma atitude. Nascituro, a criança sendo gestada, que tem o direito à vida, e nós, enquanto igreja, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto cristãos, todos nós defendemos a vida em todas as suas etapas, desde a sua concepção até o seu término.